Vamos fazer aqui um joguinho com o Luís Rochinha, que a gente escolheu as miúdas de propósito para ele. Queremos ver o teu gosto. Opa, não são aquelas gaijas conhecidas, não. É só para ver o tipo de gosto que se deu. Exatamente, exatamente. Carrega-se, se calhar, no... Meteste a abrir todas? Mete-o no F11 e o cara que é para ficar assim mais... Ok, então, olha, estamos aqui a primeira. Que dizes? O que é que tu achas? Smash or pass? Não tem muitas mamas, ok? Pronto, é o normal. É tal cena, não gosto das mamas também. Não dá para ver o cu. Branquinha, não, não, é só uma foto por cada gajo. Cara, mano, de cara. Não? Não, não. Não, peço esta. Pronto, ok, vamos a outra. Esta aqui. Smash or pass? Esta aqui já tem mais conteúdo. Esta já não ia ao fundo. Ah, pois não. Esta está bem no bolo. O que é que tu achas? Smash or pass? Smash? Smash? Como ia? Smash, vamos a outra. Esta aqui, esta aqui é uma de querida, parece muito fofinha esta. Sim, mãe é asiático, garante. É se mexe, logo. Se mexe, também nesta? Logo, sem pensar? Não, não. Vamos aí. Ah, mas oh, mano, espera aí, estamos aí muito rápido. Também é isso, espera aí. Eu quero que tu digas. Oh, Roman, volta lá atrás. O que é que tu gostas? Volta lá. O que é que não gostaste aqui? O que é que não gostaste aqui? Está um gajo tendo de saber, mano. A cara. Ok. Pronto. A cara. Ok, não gostou da cara. Pronto. Pronto, aqui. Esta aqui. O que é que gostaste nela? As mamas e o que mais? E a cara. E a cara, ok. Vamos embora. Mas espera aí, o que é que tu aprecias numa mulher logo? É olhos, boca. É a cara. É a cara. Mas o que é que tu, tipo... Ih, ganda cena. Ganda olhos. Olhos, sorriso. O que é que tu achas? Ou é o conjunto todo? O conjunto todo. É o conjunto todo? Esta aqui. O porquê? Há umas pernas boas, pelo menos. Uma as pernas boas, ok. E aquela está a minha bonita. E é bonita, ok. Só me tenho a mamas. Isso, pronto. Mas tu nem gostas, mano. Foi o que tu disseste. Tu curtias o cu. É, como se o cu. Pronto, é isso. Vamos embora. Ixi. Puta que pariu. Ok, então. Se mexe ou arpeça? É, mas... Está aqui esse mesmo, isso está. Mas por causa do quê? O que é que gostas? Há maneira, foda. Tem, não tem. Parece. Parece ter. Ok, é o cu esta aqui. E esta aqui? Capra! Esta aqui dá para fazer de sofá para ti. Ui, sou uma taler cara. Pera, como é? Então, é se mexe ou arpeça nesta? Pera, ai, pera. Se mexe. É se mexe. Nem sei o que ele é. Ele nem sabe. Já nem sei o que ele é direito. Então até ficas tolo. Pois é. Esta aqui. Esta. Esta já tem mais conteúdo do que... Se mexe? Orpeça. Se mexe. Se mexe. Porquê? Ui. Vamos. É o colar, não é? É o colar. É o colar, não é? É o colar. Colar. É o colar. É o colar. Colar. É o colar, caralho. Ai, que puta, mano. Faz lá, faz lá aí um grave fodido. O que é, caralho? Ai, mano. Foda-se que diferença, mano. Para toda, mano. Faz lá a voz de Bruno Carvalho. Vê lá se que consegues. Não sei. É tudo nosso. Era diz isto com essa merda. É tudo nosso. É tudo nosso. Tu és o Bruno Carvalho maquiavélico, mano. Foda-se. Oh, que caralho. Bora. Vamos embora. A próxima. Olha, o Maná. Mas o que é que não gostas? A cara. A cara, ok. De resto, está fixe? Ok. Esta é para concordar contigo. Sim. Também é a cara. Também é a cara? Meu amigo, é o que é. Ok. Também é a peça, também? Esta é a peça. É a peça, ok. E esta? Esta aqui. Também não. Também não? Mas porquê? A cara está a mim. Cara. E as mãos te parece a que estás, não é? Tem um sorriso. Tem um bom sorriso. Não? Parece? Ok. Já está, não é? Já está. Já está? Acabou no fim. Ou seja, acho assim. Acabou no fim, acabou. Tu fizeste semestre a várias repudências. Mostra às gajas que fizeste semestre. Ui, João. Já não me lembro. Eu lembro. Esta não. 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 Foi esta. Foram todas. Foi esta. 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 E esta que não. E esta não. Pronto. É assim, Roxinho. Vamos te dar uma novidade. Já. Todas as raparigas que deste semestre... São travestis. São travestis. Está hoje. Posso? Posso? Cá está, Luís. Roxinho, acabámos. Acabámos de descobrir aqui uma coisinha de Roxinho. Tu o que dizes? Tens gosto. Como ia isto? Oh, nenho. Neste que vieste. Ia na mesma? Não ia nada. Ah, está lá, meu. Foda-se. Pronto, mano. Foda-se. Não tem. Não. Ficámos a descobrir um lado teu que não conhecíamos. Ah, eu estive a fazer quando estive na tua live. Sim. Tu lembras daquilo? Sim, me lembro, me lembro. E ela assim, eu como ia. Uma gaja da Baiba... Da Baiba House? Sim. Ok. Pronto. Tinha lá uma pessoa assim. E eu disse, aí, olha para esta roxinha lá. Aí, não sei o quê. Aí ela dava na ocu, não sei o quê. Olha, travesti, mano. Ela ficou fodida, mano. Mas, Tê, eu por acaso não sei o quê. Mas tinhas viste já a cara, é isso? Ele deu tudo, mano. Estava a vir um bezo ao clico comigo. Ok, ok, ok. Ele deu tudo.